Oi, meus amores, tudo bem aí? Dia de gravina, vamos se ligar! Estamos aqui pra fazer aquilo que vocês amam, que é o Luana Responde. Se tem duas coisas aqui que todo mundo ama, é indiscutível, sucesso de público e crítica chama-se Luana Socorre e Luana Responde. Eu acho que vocês gostam da mistura do meu humor com a minha praticidade. A gente resolve rindo qualquer pendenga. Antes de qualquer coisa, eu vou dar aquela lembrada básica que você já se inscreveu, amor. Se inscreve, pergunta pro coleguinha que tá do lado aí se ele já se inscreveu. Aproveita até o seu lado, o outro coleguinha que tá do outro lado não tá assistindo o vídeo, mas inscreve ele também que na hora que começar a assistir, vai gostar que a gente sabe. E o like, né? O like pra esse videozinho que é uma coisa que você escolheu. Vamos ao Luana Responde sobre o homem perfeito. Ele existe? Existe nada, gente. Perfeito? Nem Jesus era. E ainda assim colocaram o coitadinho na cruz, vejam vocês. Eu fiz a mulher ideal, que era a mulher invisível. E que era perfeita. Ideal vem da palavra ideia, vem da cabeça. É uma ideia que você tem. É um ideal, que só existe aqui na imaginação. Porque a realidade é totalmente diferente do que o que a gente idealiza. A ideia de homem perfeito, acredito que esteja relacionada às nossas crenças e idealizações. Homem perfeito é relativo de pessoa pra pessoa. O que você acha? Exatamente isso. Depende qual é a tua receita. Você é um triatleta? Uma pessoa boêmia não é o homem perfeito pra você. Claro que um boêmio pode casar com um triatleta. Mas os dois vão ter que abrir mão de muito mais coisa do que se um triatleta casar. Não precisa necessariamente ser um triatleta. Mas não precisa ser o outro lado da corda. Pode ser uma pessoa que gosta de praticar esportes, não gosta muito de beber e tem uma rotina mais organizada. Dá pra fazer uma conta? A Mia Alves Souza. Essa é frequente, assídua. Tem até a hashtag me deixa. Sou fã. Opa, tava com saudade dessas entradas ao vivo pra gente participar. Qual o defeito que o homem perfeito não pode ter pra se relacionar contigo? Não pode mentir. Porque se mentir pra uma coisa é porque acha que é ok uma mentirinha. Então não pode mentir. Se eu vejo que mente, eu já fico desconfiada, eu já boto logo a vassoura atrás da porta. Anne Bates. Com dois T's no final. Acho que o homem perfeito, pra mim, é o que consegue ver as suas imperfeições e lidar com elas. Com amor e respeito. Bonito isso. Mas com todo esse machismo, é difícil achar um homem que pare um minuto pra analisar o próprio umbigo. Como lidar com esse orgulho dele sem pirar e desejar continuar sozinha do que mal acompanhada, Lua? Entendi. É porque ela falou achar um homem que olhe para o próprio umbigo. Mas é que me dá a sensação de que eles estão olhando pro umbigo. Mas o que ela quer dizer é que se reconheça, né? Olhe pra si. Eu acho que eles não olham ao redor. Eu acho que exatamente é esse o problema. Enfim, ficou aí uma pequena dúvida na interpretação da sua pergunta. Mas o que eu acho é assim. Defeito todo mundo vai ter, viu, Anny? O que você tem que encontrar é aquele defeito com que você consegue conviver melhor. Por exemplo, tem gente que consegue conviver com uma pessoa que não seja muito comprometida. Tipo eu. Eu nunca achei na vida que eu fosse conseguir conviver com uma pessoa que não é muito comprometida. Mas só pra eu ter que aprender a ser mais tolerante, eu casei com o Pedro. Eu. A pessoa mais comprometida que você pode conhecer. Ele não é comprometido. Ele tem caráter, ele se dedica, ele é maravilhoso, ele é autoastral. Mas ele marca com você e com outras quatro pessoas a mesma coisa no mesmo horário. Nem lembra um do outro. Ontem, por exemplo, ele marcou de fazer a aula de musicalização comigo e com as crianças. Você veio? Não. Por quê? Porque ele tinha marcado uma reunião. Olha que ótimo. Ele esqueceu da reunião. Então ele não só deu o bolo em mim, como ele atrasou com o cara da reunião. Olha que loucura. Ai, que loucura! Mas eu não fiquei chateada, eu não fiz disso um problema. Talvez se eu fosse mais nova eu fizesse. Eu tava ali, tava bem com a aula. Minha mãe tava aqui, ela participou da aula comigo. O que é o problema quando eu faço aula com as crianças? Os dois querem o meu colo. Eu só posso participar se eu tiver alguma outra pessoa. Que daí a gente consegue dividir, entendeu? Então o que eu quero dizer é isso, assim. Todos nós somos machistas. É que os homens são mais do que a gente. Mas a gente vive e foi criado num mundo machista. Então você pode ter certeza que também tem machismo dentro de você. Machismo é uma coisa horrorosa de você ter que lidar. Mas se for numa medida dessas, de quem só nasceu nesse país e lida com a realidade que a gente lida, dá pra lidar. O Pedro tem um pouco de machismo, mas eu consigo lidar com o machismo dele. E daí você vai melhorando, você vai lendo matéria, você vai botando assuntos interessantes em pauta, que é o que eu e Pedro, a gente vem fazendo. A gente vem evoluindo junto. Letícia Nunes, oi lê lê. Tem como transformar o embuste em homem perfeito? De jeito nenhum. Embuste? Não. Embuste esquece, cara. Possessivo, mentiroso, grosseiro, egoísta, brigão. Embuste não, esquece. A gente descobre que o embuste é embuste normalmente na ficada. Ficou com o embuste, esquece ele. Mesmo que ele beije bem. Dar-se o champs. Olha aí a nossa audiência masculina sendo bem representada. Vamos lá. Cite três características que pra você são indispensáveis no homem perfeito. Bom humor, verdade, né? Não pode mentir. É que bom caráter é muita coisa, né? Mas eu acho que se o cara não mente, é trabalhador e é divertido, tem bom humor, já é metade do caminho andado. Fabi Underline GR87. Diz aí, acho que o homem perfeito tem que ser safado e ao mesmo tempo respeitar a mulher. O que tu acha? Príncipe e cafajeste em um só? Exatamente, meu amor, é que nem a gente, santa e puta ao mesmo tempo. Entre outras milhões de coisas. Boa mãe, frágil, braba, fortaleza, sensível. Pacotão, amor, a gente só trabalha com pacotão. Pacotinho, só na próxima vida não sei nem quando. Que Deus não me dê essa sorte de vir pra essa vida com pacotinho. Cafajeste e bom caráter, ao mesmo tempo a gente gosta. Nossa, Sarah, você tava sumida. Lua, que saudade desse quadro. Se tivesse que costurar um homem ideal, seria com que pedaços de quem? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu queria, eu queria o Brad Pitt todo, mas podia ter as tatuagens do Colin Farrell, a cara de cafajeste do Colin Farrell. Beijo, Sarinha. Cacau Torquato me pergunta, qual defeito você mudaria do Pedro Scooby para uma qualidade que o tornaria perfeito? Fazê-lo ser mais organizado, mais comprometido com as coisas. Eu aprendi a conviver com isso, mas ele me tira do sério. Ele me diz mil vezes que vai fazer uma coisa que ele não consegue mil vezes fazer. Desde toalha molhada, jogada na cama ou no chão, como cumprir horário. Pamela F. Campos. Luana, se em 10 anos de relacionamento só houve brigas e desentendimento, o homem perfeito dentro... Oi? Vou ter que ler de novo que eu nem entendi. Luana, se em 10 anos de relacionamento só houve brigas e desentendimentos, o homem perfeito dentro dessa relação ainda poderá surgir? Tipo, a ótica pode mudar? What? Não achei legal isso. Pamela do céu, deixa eu te dizer uma coisa. Tá sim de homem por aí, amada. Não sofre. Não fica com medo de ficar sozinha. Calma. Cuida do teu jardim que a borboleta vem. Já ouviu essa história que as mulheres ficam tudo tentando engravidar na hora que desencana, engravida? Quando tá começando o processo de adoção, ou quando tá começando a fazer o levantamento de quanto vai custar o tratamento de inseminação. Então calma, cuida do seu, fica bem, se sente bonita, vai fazer coisas que você gosta, vai frequentar lugares onde você acha que as pessoas têm uma cara interessante. Amor antes só do que mal acompanhada? Com certeza. Meibi Portugal. Oi, Ludiva. Pergunta, o homem perfeito tem defeitos? Tem, fro. Tantos. Um meme de Jesus Cristo. Não usem drogas, mas na atual situação do Brasil, se quiser, pode. Gente, obrigada por vocês aí. Espero que vocês tenham se divertido, entendido que o homem perfeito não existe, mas ele também pode ser encontrado perto da sua casa num cinema. É o nome do filme que eu estreei. Faz pouco tempo. Uma comédia deliciosa, onde você se diverte e reflete também um pouquinho, porque fala dessa vida muito maluca que a gente tem com essas redes sociais. Não esquece de dar like, não esquece de se inscrever e aumentem a nossa audiência masculina. Chama o namorado, chama o boy pra ver os videozinhos com nós. Bacione! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí